Olha, eu acho que 2021 tem tudo para ser um ano muito bom para cada um de nós. Porque em 2020 nós provamos a nossa capacidade de superação, nós provamos a nossa capacidade de persistência, de resistência, e provamos também que as nossas decisões, atitudes, que tudo o que nós fizemos pode transformar sim a vida das pessoas. E de tudo o que nós enfrentamos sempre tem um lado bom, sempre tem alguém que nós aprendemos. Por isso eu tenho a certeza que em 2021 as pessoas estão cheias de vida, de vontade de transformar, de ajudar, de fazer, de colaborar, e principalmente a vontade de fazer o lado bom prevalecer no nosso cotidiano. Um feliz 2021 a cada um de vocês.